Paz, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, shalom Adonai, in Jesus' name, aleluia, no nome de Jesus, Jesus is a faithful friend, Jesus é o nosso fiel amigo, aleluia, Jesus is the one that loves us all the time, every day, every time, Jesus é aquele que nos ama todos os dias, todos os momentos, aleluia, Jesus is the one, the mighty power, the mighty God, Jesus é poderoso, poderoso nas batalhas, aleluia, irmãos, eu queria contar um teste bem pequeno pra vocês, pra aumentar a vossa fé, nós estamos preparando pra ir pra glória, né, irmãos, mas nós estamos aqui porque Deus ainda está com propósito nas nossas vidas, e nós precisamos de Deus nas nossas vidas, irmãos, eu tenho sofrido demais, 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 mas eu louvo ao Senhor, aleluia, eu glorifico ao Senhor, amados, aleluia, meus amados, eu queria que Deus abençoasse você e a sua família, aleluia, porque o que eu tenho passado, eu não queria que você passasse nem um pouquinho, mas eu vou, é, contar o meu testemunho pra vocês, amados, e pedindo também a Deus agora que abençoe a sua família, você, Deus abençoe você e a sua família, mais uma vez, amados, eu preciso de vossas orações, ok? Sua súplica, aleluia, estamos, irmãos, vivendo dias difíceis, momentos difíceis, e tenho sofrido ataques terríveis do inimigo, mas graças a Deus estou ainda de pé, louvado seja Deus, firme na rocha que é Jesus, e não posso jamais desistir dos projetos de Deus na minha vida por causa dos ataques satânicos, não, eu não posso desistir dos projetos de Deus na minha vida, são abusos, são palavras, pessoas com invejas, ok, irmãos? Ó, Jesus, aleluia, glória a Deus, mas Deus está no trono, vendo todas as coisas, vendo todos, glória a Deus, eu creio num Deus dono dos céus e dono da terra, que é tudo pode, e vocês que gostam de, há muitas pessoas que gostam, irmão, de escarnecer, de zombar de Deus, olha, eu te digo, cuidado, mas eu te perdoo, e eu creio que Jesus te perdoou também, e agora eu te peço, cuidado pra você não ferir o Espírito Santo de Deus, ok? Então, irmãos, aqui está a minha palavra, eu peço as vossas orações, tem sido muitos ataques, mas eu peço as vossas súplicas, ok? Nós estamos vivendo um dia difícil, mas graças a Deus ainda estou de pé, aleluia, para louvar o Senhor, oremos ao Senhor, Senhor, te louvamos, te agradecemos neste dia, por mais uma vez, por mais uma oportunidade, Senhor, visita todos os meus irmãos, a todos na face da terra, Senhor, de todos os países longínquos, Senhor, nesta hora de oração contínua, eu peço oração a Ti, Jesus, ó Pai, Deus, em favor dos meus irmãos, em favor daqueles que sofrem, em favor daqueles que estão no leito da enfermidade, em favor daqueles que não têm mais, Senhor, esperança, ó Deus, tomei nas Tuas mãos, envolve no Teu sangue, Senhor, e dá da Tua graça, ó Jesus amado, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço neste dia, nos abençoa amanhã para o culto e amanhã à noite, Senhor, no YouTube, na televisão, ó Pai, e também no Facebook, Senhor, visita cada vida, cada lar, cada filho Teu, Senhor, envolve no Teu sangue, dá da Tua graça, Jesus, eu te louvo neste dia, dá vitória, Senhor, nas causas perdidas, Senhor, muitas causas, Senhor, que os Teus filhos estão perdidos, pensando que estão perdidas, mas não estão, Senhor, porque Tu és o Deus da solução, Jesus, tudo está debaixo das Tuas mãos, tudo está debaixo dos Teus olhos, ó Pai, e eu te louvo, eu te agradeço nesta tarde, neste dia, por cada um dos Teus filhos na face da terra, visita cada um e dá da Tua graça, em nome de Jesus, eu te louvo, em nome de Jesus, Senhor, eu te bendigo, Pai, em nome de Jesus, obrigada, Jesus. Irmãos, eu queria dar esse testemunho da minha vida, quando eu era criança, eu tinha três anos de idade, para os irmãos veem a obra que Deus tem na minha vida, irmãos, quando Deus tem uma obra na nossa vida, irmãos, o inimigo não tem poder de nos destruir, porque só vai até onde Deus quer, mas eu era criança e eu tinha três anos de idade, e o irmãozinho meu, meu pai era comerciante, era agricultor, mas ele era um agricultor muito esperto, com 44 anos de idade, meu pai tinha 40 homens que ele tomava conta, que vivia na sua responsabilidade, meu pai era um homem muito rico, nós perdemos tudo, né, irmãos, mas nós tínhamos tudo, graças a Deus, hoje a gente passa por luta, por problemas, não é porque, aleluia, é porque Deus permite, irmãos, para provar o seu amor para conosco, eu já, duas vezes eu já me enriqueci, duas vezes eu já perdi as minhas riquezas, mas eu louvo ao Senhor, porque Jó perdeu também tudo, mas ele assim mesmo adorou a Deus, por tudo, glória a Deus, nem assim ele murmurou, glória a Jesus, glória a Deus, então, irmãos, eu tinha três anos de idade, quando meu irmão, meu pai tinha um armazém de algodão muito grande, meu irmão pegou querosene e a caixa de fósforo e tocou fogo no armazém de algodão, e com brincadeira, eles me empurraram dentro do fogo, meus dois irmãos menores, e ali, irmãos, eu comecei a gritar e eu não conseguia sair dentro do fogo, eu comecei a me queimar toda, e meu pai ouviu de longe os meus gritos, e ele veio correndo, quando ele chegou lá, irmãos, eu já estava quase toda queimada, glória a Jesus, mas eu louvo ao Senhor, irmãos, que eu não tenho nenhuma marca no meu corpo, o Espírito Santo, irmãos, o meu corpo é liso, perfeito, como se fosse, como eu nasci, digamos assim, porque eu criei bolhas no meu corpo, eu fiquei cheia de bolhas, eu perdi todos os meus cabelos, eu fiquei mais ou menos 15 dias sem dormir, porque eu não tinha cílios, meus cílios aqui dos olhos foram queimados, minhas sobrancelhas foram queimadas, todo o meu pelo do meu corpo, eu tinha um cabelo lindo, e ele foi todo queimado, acabou, tudo acabou, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus teve misericórdia de mim, o meu pai me socorreu, apagou aquele fogo, entrou dentro do fogo, me correu e me pegou nos braços e me tirou fora daquele fogo, e hoje eu estou aqui contando a história, tem pessoas que não acreditam, irmãos, eu passei pela sombra da morte várias vezes, eu caí uma vez debaixo de um carro, quando meu pai estava mudando, um carro rodando a roda, desse jeito, eu caí debaixo da roda, meu pai sempre foi meu libertador, ele pulou de cima do carro, e ele correu, quando ele chegou lá embaixo, irmãos, o carro estava com a roda rodando desse jeito, e me girando na roda do carro, e eu não tive nada para a glória de Deus, eu não tive um osso quebrado, porque Jesus me guardou, por quê? Porque Deus tinha esse mistério na minha vida, então, irmãos, nós somos ungidos de Deus, tenhamos cuidado para não tocar nos ungidos de Deus, amém? Deus abençoe cada um dos irmãos, a cada vida, fique conosco, amanhã teremos a pregação, e aí está meu aviso, ok, irmãos? E aqueles que quiserem, me informem, para a glória de Deus, amém? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz, um beijo grande, e um abraço a sua irmã que vos ama, em nome de Jesus, aleluia.